Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei organizando o meu celular com vocês Os vídeos relacionados a celular são os mais pedidos aqui do canal Então hoje, pra não seguir da rotina, estarei trazendo mais um vídeo E dessa vez será de como eu organizo meu celular do zero Então eu estarei organizando meu celular do zero com vocês Mostrando desde o início até a finalização pra ter um celular bonitinho Pra quem não sabe, eu tenho um Samsung Galaxy A30 Eu tenho uma playlist aqui no canal cheia de vídeos apenas do Samsung Galaxy A30 Então se você quiser conhecer, vai aí no canal, tá na parte de playlists E você pode assistir todos os meus vídeos sobre o meu celular Então chega de enrolação, já vamos começar o vídeo Então deixa o like aqui embaixo, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações Peço por favor que vocês compartilhem esse vídeo com um amigo pelo menos Para chegarmos até o final do ano, a nossa meta de 10 mil inscritos aqui no canal Estamos quase lá, muito perto, muito perto mesmo Então eu conto com a colaboração e a ajuda de vocês Siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram HiVictor, é muito importante, sempre tô postando um history pra vocês lá É isso aí, deixa um comentário Compartilha o vídeo com seus amigos, como eu já disse E é isso, vamos conferir o vídeo Pronto gente, o celular já está bem limpinho E vamos organizar juntos, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir na galeria para selecionar um papel de parede Eu quero uma coisa mais visco, uma coisa summer vibes, praiana, enfim Então eu separei dois papéis de parede aqui que tem super a ver com esse tema Que é essa Kombi em uma praia E com palmeiras, enfim Isso já dá todo um ar, bem summer vibes Então eu vou colocar essa foto como tela de bloqueio Papel de parede da minha tela de bloqueio Vou ajustar pra ficar bem aqui no meio Não vou enrolar muito, tá bom? Vou explicar pra vocês, mas vou tentar ser o mais breve possível E de tela principal, papel de parede da tela principal Eu quero essas pranchas, porque eu achei muito lindo papel de parede Então eu vou vir aqui, aplicar como tela inicial Vou dar uma ajustadinha aqui pro cantinho Enfim, e aqui já tá essa foto que eu gostei muito Então vamos colocar aqui um wideget que eu sempre coloco Vocês já perceberam isso, que é o wideget de relógio Aí eu venho aqui, relógio digital Aplico aqui no cantinho Não mudo nada Deixo grandinho E pronto Isso já vai ajudar muito Porque já vai aparecer que dia da semana é O horário um pouco maior Enfim, já vai ajudar muito Agora vamos vir na gaveta de aplicativos Hoje eu não quero encher de pastas aqui nessa parte, tá bom? Então eu vou vir aqui, nessas três bolinhas Ordenar Vai ficar em ordem alfabética Vocês coloquem em ordem personalizada Que é na qual vocês podem organizar da maneira que vocês quiserem E tcharam, a magia acontece Brincadeira Isso daqui eu organizei antes de começar a gravar com vocês, tá bom? Eu sei que é um vídeo pra organizar o celular com vocês Mas ia demorar muito, 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 muito Resumidamente, vou explicar pra vocês Aqui eu fiz um arco-íris com os meus aplicativos Que eu organizei todos eles em fileirinhas Por cores Então aqui tem o laranja O amarelo O vermelho com rosa O azul Roxo com lilás Tem o rosinha ali O azul O verde O preto Os brancos Enfim, eu fiz isso e fica muito bonitinho Então na gaveta de aplicativo geral Eu não vou deixar em pastas Eu vou deixar assim mesmo Porque eu gostei muito E já fica uma coisa bem colorida, né? Que tem tudo a ver com papel de parede Então façam aí no celular de vocês É só vocês juntarem todos os aplicativos Daquela determinada cor em umas fileirinhas Até acabar Quando acabar você parte pra outra cor Mas eu quero adicionar pastas aqui na minha tela principal E também quero adicionar alguns aplicativos na doc Que é aqui embaixo Que são os aplicativos que eu mais uso Bom, eu vou adicionar na doc O telefone O whatsapp Vou adicionar o instagram E também vou adicionar o youtube Porque são os aplicativos que eu mais uso Então eu vou deixar aqui o telefone O instagram Vou deixar o whatsapp E o youtube São os aplicativos que realmente eu mais uso E agora eu quero colocar umas pastinhas, tá bom? Espalhadas pela minha tela lá de Início Que é a tela inicial Vou fazer uma pastinha de social E eu vou mostrar pra vocês Como que eu vou fazer o style dessas pastinhas Tá bom? Eu vou juntar aqui dois aplicativos só de início E eu não quero organizar por cor nada Vai ser por categoria O nome eu vou colocar separadinho Todas as letras Por exemplo, aqui é de rede social Vou colocar S O C I A L Social E vai ficar assim Uma coisa bem diferentezinha E aí eu vou adicionando todos os meus aplicativos Uma dica que eu vou dar pra vocês Pra fazerem mais rápido Coloquem dois aplicativos Vem aqui Adicionar aplicativos E já vai abrir tudo que você tem no seu celular E aí você só vai adicionando O que mais eu tenho de rede social aqui? Messenger Pinterest O Whatsapp Mesmo já tendo colocado na doc Vou colocar aqui Não tem nenhum problema Vou colocar os aplicativos que tem a ver com rede social Todos 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 Eu tenho uns outros aqui O Shudo Ele é uma rede socialzinha Esse daqui Que é o Feedmaster Que é pra organizar feed E assim sucessivamente Vocês vão adicionando aí as suas redes sociais Vou colocar até o Infojobs Que vai ficar uma coisa bem diferentezinha Super organizado Eu particularmente Amo organizar o celular Eu acho que fica super mais simples Pra mexer E bem mais prático, né? Fica também uma coisa bem esteticamente bonita Enfim, ó Já fiz uma pastinha Vamos partir para a outra Que vai ser a de mídia Aí eu vou adicionar dois aplicativos E fazer daquele mesmo jeitinho, tá? Mídia Aí eu vou dando espaço Pra não ficar uma coisa muito, sabe? Parecida sempre Então Mídia Aí aqui eu vou adicionar mais aplicativos Que tenham a ver com mídia Então eu vou colocar Dan-dan-dan-dan Vamos ver aqui o que eu tenho de mídia Eu tenho aqui Ah! A Telecine Lembrei Também tenho Spotify Tem o Deezer Cadê o Deezer? Vou colocar aqui também A TV, né? Digital do celular Que pra quem não sabe O Galaxy A30 já vem com TV digital E vou colocar o SnapTube Porque ele serve pra fazer o que? Baixar a mídia A rádio também Querendo ou não É uma mídia Play filmes Play música Mídia também Tem a ver Enfim Eu vou criando Várias pastinhas aqui Em relação a cor, gente Eu vou vir aqui Nessa bolinha Vou vir nessa paleta Que eu posso escolher a cor Aqui tem algumas cores Que eu já criei Que eu criei Especificamente Pra esse papel de parede Mas é muito simples Como que eu faço, gente? Eu venho aqui Vejo a cor destaque Do papel de parede E vou selecionando Se você quer uma coisa mais intensa Vem mais pro fundo Se você quer uma coisa mais pastel Vem pra frente E você pode ajustar Tipo Se você quer uma cor mais escura Se você quer a transparência Mais fraca Mais forte Enfim Eu vou selecionar aqui Um azulzinho Porque esse papel de parede Tem um azulzinho Esse aqui, ó Um azulzinho barra roxo Vou ajustar a transparência Mais ou menos assim E pronto, gente Já vai ter ficado bem bonitinho Vou deixar todas as pastas Nesse roxinho E aí eu vou criar Outras pastas aqui E depois eu volto Pra explicar pra vocês O que cada pasta é E como que eu organizei Pronto, gente Criar algumas pastinhas Como eu falei pra vocês Eu não ia criar muitas Era só pra dar um Enchimento aqui Na tela inicial E aí eu criei Essas pastinhas aqui Social Mídia Jogos Edição Moni Que são os aplicativos Que precisam de dinheiro Arrastando pra cima Tem a gaveta de aplicativos Que tá organizada por cor No formato de arco-íris Que eu gostei muito Agora a gente vai vir Aqui na barra de notificação Vamos vir nessas três bolinhas Ordem dos botões E vamos organizar A ordem dos botões Pra deixar as coisas Que você mais usa Nessa primeira fileirinha Porque quando você abaixa Já fica mais prático Então eu vou deixar aqui Os dados móveis Que eu sempre tô usando O bluetooth É uma coisa que eu nunca uso O modo offline É uma coisa que eu também Sempre tô usando Então eu vou deixar aqui E vou deixar a lanterna Aqui no lugar do bluetooth Aí na primeira parte Fica Rede Do wifi Fica aqui O som Dados móveis Modo offline E a lanterna Que são as coisas Que realmente eu mais uso Então eu vou dar Uma organizadinha aqui De novo Deixar na verdade A lanterna aqui Vou deixar o som aqui E pronto gente Que aí quando você desce O celular Já fica aqui Assim essas coisinhas Na verdade Vou fazer assim De novo Volto aqui Vou deixar aqui O modo offline E o som Vou deixar aqui no meio Que aí fica assim ó Bem bonitinho Enfim Fica bem mais prático Agora vamos vir aqui Nas configurações Já estamos terminando Tela de bloqueio Estilo de relógio E vamos alterar O estilo de relógio Tem vários aqui Que você pode alterar O tipo de relógio E a cor Mas eu quero colocar aqui Nesse Do meio Que fica bem alinhadinho No meio Concluído As notificações Eu vou deixar ligada Mas tá pra aparecer Apenas os ícones Então eu vou alterar E vou deixar Uma descrição breve Entendeu Que aí só vai aparecer Tipo o nome do aplicativo E o horário Apenas Também fica bem mais prático Vamos voltar agora Que eu quero vir aqui Em gerenciamento geral Idioma e entrada Eu quero Não Na verdade não é aqui Gente Perdão Vamos vir aqui Em data e hora Vamos colocar aqui Formato 24 horas Porque antes Estava no formato 12 horas Agora a gente vai colocar No formato 24 horas Que a gente vai dar uma diferença E pronto O celular tá organizado Tá super bonitinho Pra dar um gran finale Eu vou desativar Eu vou desativar o modo noturno Porque aí o branco Eu acho que vai combinar Bem mais com o estilo Do celular que está agora E pronto O celular já tá muito organizado Olha que lindo Gente Ficou aqui Aqui a tela inicial Bem limpa Mas com as coisinhas Bem bonitinhas Aqui também Tá muito legal Enfim Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Bom gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Do estilo do meu celular Pode se inspirar Faça algo parecido Ou vai aí ajustando Do jeito que vocês quiserem Tirem print E me marque lá no Instagram Porque eu sempre gosto De interagir com vocês Eu quero ver como vai ficar O celular de vocês Organizadinho Deixe seu like nesse vídeo Inscreva-se aqui no canal Ative o sininho de notificações Porque assim que eu postar um vídeo novo Você vai receber notificação Me siga nas minhas redes sociais Principalmente no Instagram Tá linkado aqui na descrição Do vídeo, ok? Compartilha esse vídeo com seus amigos Porque é muito importante Para chegarmos até o final do ano Aos 10 mil inscritos E é isso aí gente Muito obrigada por assistir até aqui Até o próximo vídeo E fui!